Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo. O menino tá na família, porra, mais terrorista da zona oeste, caralho, tá convertido, tá no time, se converteu, aquele time pesadão que acaba com São Paulo inteiro. Se curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal, é nós estamos juntos.